Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera E como vocês sabem, a temporada terminou nessa madrugada de domingo pra segunda, cara Terminou lá pras 4 horas da manhã E nós vamos abrir o nosso baú Cara, recompensa da temporada, aquele baú duplo que a gente escolhe as cartas Ele é muito maneiro mesmo E como vocês estão vendo aqui, nós vamos abrir ele agora Eu queria pedir pra vocês aquele super like Ajuda pra caramba aqui no canal Vocês gostam de Clash Royale, que a comunidade Clash Royale é muito forte As vezes o pessoal que curte Minecraft, fica reclamando Ah tio Veno, tu não tá trazendo Minecraft, só Clash Royale Cara, eu trago alguma coisa relacionada ao Minecraft e o apoio de Clash Royale é muito maior Então eu queria pedir aquele like, se você não deu seu like ainda Deixe seu like aqui agora, que é muito importante E eu tô sem óculos Muita gente fica perguntando, será que o tio Veno fica sem óculos? Será que o óculos é agarrado na cara dele? Não, tá aí, tá aí minha cara sem óculos Bom, nós terminamos a temporada com 4.834 troféus A nossa maior pontuação na temporada foi 4.894 troféus Faltaram apenas 6, 6 troféus pra gente ir pra Liga Mestre Galera, 6 troféus E eu não acreditei quando eu perdi a batalha tentando chegar em 4.900 troféus Faltando apenas 6 troféus Que tiste! Bom, vamos abrir aqui o nosso baú, vamos ver o que vai sair disso aqui Se você não deu seu like, dê seu like aqui já pra apoiar, que é importantíssimo Beleza! Bom, 4.000 de ouro Interessante Gigante real ou horda de servos Cara, eu vou pegar o gigante real Porque a horda de servos eu tô ali pra upar e eu não tô upando ela Então, 8 gigante real Beleza! Arqueiras Arqueira Arqueira porque a gente vai conseguir colocar, vai ser a nossa primeira carta nível 13, mano Vai ser a primeira carta nível 13 que nós vamos ter no jogo Beleza! Ariete ou bola de fogo Com certeza, com certeza, sem pensar duas vezes Bola de fogo Bala de fogo, eu ia falar Sou eu, bola de fogo Bom, mais 127 bola de fogo A gente consegue colocar ela em nível 10, galera É uma bola de fogo nível 10, ela é muito boa Ela mata a macheteira nível 9 só com ela Bom, Baby Dragon ou Príncipe? Eu vou pegar os 20 Príncipes porque o Baby Dragon já evoluiu Então, vamos pegar 20 Príncipes aqui Vai ficar faltando apenas 5 pra gente colocar ele em nível 7 E agora, nossa última carta! Uh! Beleza! Beleza! Uma princesinha ou um lenhador? Eu vou pegar uma princesa, galera Porque é muito difícil de botar a princesa em nível 5 Mas eu já tenho duas cartas da princesa Se eu pegar mais um, vão ficar 3 De vez em quando aparece a princesa na minha loja E eu não tô comprando porque eu sou uma besta Eu tinha que comprar a princesa na loja Pra botar a princesinha em nível 5 Então, vamos escolher a nossa lendária Temos duas lendárias pra escolher aqui Bolado pra caramba Vamos escolher... Caraca, esse baú foi bom, cara Veio lendária Que delícia, mano! Princesinha! Beleza! E assim, completamos o nosso baú 4 mil ouros 8... Gigante real 71 marqueiras 101 bola de fogo 20 príncipes Cara, é muita carta 20 cartas épicas É muita carta É muita carta mesmo 10 cartas Pra vocês terem noção 10 cartas épicas São 110 mil de ouro 10 cartas épicas São 110 mil de ouro Aqui já tem 220 mil de ouro Meu Deus! Beleza! Beleza! Vamos abrir já os baús que a gente tem pra abrir Beleza! Vai que vem uma lendária num baú de madeira Difícil, difícil Mas pode isso acontecer Não veio lendária Mas veio épica Relâmpago Vamos abrir esse baúzinho aqui Bom, eu vou botar pra abrir Esse meu baú de prata Por quê? Porque da outra vez Eu tinha um baú mágico Guardado aqui E eu botei ele pra abrir E sem querer Eu encostei meu dedão gordo nele E ele simplesmente abriu E ele abriu Bom, galera Vocês estão me vendo sempre jogando Com um deck muito pesado Meu deck custa 4.8 Hoje eu vou fazer o contrário Eu vou jogar com um deck muito leve O meu custa 4.8 Eu vou jogar com um deck que custa 3.3 Ele não é muito leve Mas ele é levezinho Pode ser que a gente consiga ganhar Pode ser que a gente consiga ganhar Mas pode ser que a gente perca também Vamos fazer umas batalhas E ver o que vai dar disso aí Se você não deu seu like, galera Deixa seu like aí Eu vou esperar um pouquinho Até você dar seu like Um, dois, três segundos Eu acho que deu tempo de dar seu like Deu like? Então vamos embora Cara Vai ser Horda de Servos Zap Torre Inferno Mineiro Tronco Barril de Goblins Princesinhas E Gangue de Goblins Beleza? Ou ele joga A flecha dele na minha princesa Ou joga Na minha Horda de Servos Ou ele dá o zap No meu baú Baú De golem Ou dá o zap Na minha Gangue de Goblins Se ele tiver o tronco Ele pode levar Tanto a minha Gangue de Goblins Quanto o baú Também Tudo junto E a princesa junto Vamos torcer Para que o cara não tenha tronco Para conterar esse nosso deck É um deck muito chato E bem rápido de se jogar Bom, vamos puxar uma partida aqui Vamos ver o que vai dar disso, galera Pegamos Jesus O Jesus está sem clã Boa sorte, Jesus Bom, vamos começar já Com o combozinho aqui Bolado E vamos ver o que o cara vai fazer Beleza Não matou a nossa princesa Ui Beleza, beleza O tronco dele é nível 3 Não mata a nossa princesa Tá, galera Beleza Eu não vou gastar nada Nessa horda Nesses Servos dele Vamos tomar um hit Não tomamos hit Isso foi excelente Isso foi excelente Beleza Ele está vindo com o esqueleto Está vindo com o esqueleto Eu vou colocar você aqui E a torre inferno bem longe Para segurar esse esqueleto dele Beleza Ele gastou as flechas dele, galera Ele gastou as flechinhas dele Então a gente pode colocar Só se ele jogar tronco Se ele jogar tronco A gente está perdido Beleza Vamos fazer um combozinho aqui Eu tinha que ter jogado o mineiro na princesa Esse deck é muito chato, galera Esse deck é muito chato Vamos matar essa princesa dele de uma vez Beleza Temos que segurar esse lenhador Temos que segurar o lenhador do Jesus Eu vou colocar você aqui E vou tacar Ele vai gastar o quê? Vai gastar... Ok Beleza 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 É bom também É bom também Esse deck aqui Ele roda muito rápido E quando entrar o dobro de elixir Ele vai rodar mais rápido ainda, galera Vamos esperar Ele vai vir de novo com Balão E esqueleto Que eu estou ligado Beleza Ele vai jogar o tronco Deixa ele jogar o tronco É bom que ele não vai ter tronco Para jogar na minha princesa Beleza Jogou o tronco Não faz mal Vamos colocar a princesinha aqui Você aqui Beleza E o mineiro aqui Bom Agora a gente tem que segurar isso aí, galera Agora nós temos que segurar isso aí Beleza Barril de gobs lá em cima já Tronco na princesa dele Beleza Beleza Excelente Excelente Felomenal Felomenal Já vamos colocar outra princesa aqui Do outro lado Beleza Torre inferno Para cá Vem para cá Vem para cá Você aqui Esse deck é muito chato Galera Sério Esse deck é chato demais Mano É chato demais Olha isso Olha esse ataque Cara É muito Ele é muito rápido Ele é muito chato Mano Ele é muito chato Ó Jogou a Olha lá A princesa dele indo para o saco Ó Ih já foi Gastei um tronco Esse deck aqui é muito chato Mano Ele é muito chato Caraca Mano Vamos segurar esse Esse cara aqui Beleza Mineroct lá do outro lado Acabou Mano Esse deck aqui Ele é muito chato Ele é muito chato De se segurar Valeu Jesus Bom jogo Deixa eu botar aqui Bom jogo para ele Bom jogo Ele nem está vendo mais Eu sou uma besta E beleza Pegamos um baú De ouro Que está trancado aqui Vamos mais uma partida Para a gente ver Como que a gente vai sair Esse deck é muito chato Mano Esse deck é muito chato Beleza Vamos puxar mais um Vamos ver como é que a gente Sai disso aí Galera Pegamos aqui o PR Do Nova Rage Ih Se pegar nova É sempre complicado Pegar nova É sempre complicado Vamos fazer já Um ataque Para a gente ver O que a gente consegue fazer Isso aí Vai ter flecha Zap Beleza Um zapzinho aqui nele também Beleza Beleza Demos um daninho ali Demos um daninho ali Vamos colocar a princesa Para dar dano Nessa arqueira Beleza Barril de goblins aqui E mineiro lá no coletor dele Galera Mineiro lá no coletor dele Para ele ficar esperto Beleza Esse deck é muito chato Esse deck aqui É um dos decks mais chatos Que eu já vi Meu Deus Deixa a princesinha dele chegar Beleza Beleza Deixa ela chegar Vai que o tronco Pega mais alguma coisa Vai que o tronco Pega A horda de goblins Gangue de goblins aqui Pera aí Vamos chamar aqui o gigante Agora ele está vindo Com ataque bruto Galera Ele está vindo com ataque bruto Beleza Vamos segurar isso aqui Vamos ver se a gente consegue Segurar tudo Vocês aqui Vai dar um toquezinho Na nossa torre O que não é muito legal O que não é muito legal Para a gente Beleza Mineiro na princesa Nem precisava jogar Mineiro na princesa Beleza 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 Barril de goblins Aqui do outro lado Também Só de boresta Só de borestagem Ó Ai Agora ele está vindo Vai vir com combo pesado Agora hein galera Vai vir com combo pesado Vamos puxar essa valquíria Vem pra cá 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 Esse combo é muito chato Esse deck aqui É muito chato Mano Ele é chato demais Eu vou colocar a princesa Aqui para eu ficar dando dano Beleza Vamos colocar aqui A gang Para ir Só de borest E vamos colocar você Aqui Beleza Você para ir aqui Beleza Um zapzinho aqui em cima de tudo Bom Bom Um troncozinho aqui Para a gente levar Essa princesa dele Beleza Outra torre inferno aqui Vamos Descabar com eles Galera Vamos acabar com eles Cara Esse combo aqui É muito chato Esse deck É o deck Mais chato Que existe no mundo Mano Ó Ó Botou ali Beleza Vou colocar você aqui Você para ir por aqui Já Não sei porque ele está Insistindo em uma torre Ele não vai ganhar Cara Ele não vai ganhar Ó Vem pra cá Vem pra cá Vocês dois Não tem como Mano Não tem como Não tem como Esse deck é muito chato Ele é muito chato E ele roda muito rápido Mano Ele está rodando muito Muito rápido mesmo Eu espero que vocês tenham Gostado de A gente estar trazendo Um outro tipo de deck Aqui no canal Eu jogava com um deck Bem pesado mesmo Que era esse deck aqui 3.8 Só pra galera ver Que está ao vivo mesmo Deixa eu trocar aqui Pro outro deck Opa Aí trocou E agora estamos jogando Com esse deck 3.3 Existe deck mais leve Sim O pessoal está jogando aí Com deck 2.6 Que é muito bom E 2.8 também Mas esse 3.3 Pra mim É um deck Que roda muito rápido Porque eu estou acostumado A jogar com 4.8 E meu deck Custa carregar Não sei o que E aqui eu estou sempre no ataque Sempre batalhando Até sou Mentira Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se puderem Deixa aquele super like Que é muito importante Eu agradeço mesmo A todos vocês Deu like já Obrigado vocês que deram like Se não deu Deu like aqui no final Vocês viram Nós fizemos duas batalhas épicas Seguidas sem corte E experimentando um deck novo Grande abraço a todos vocês Fiquem bem